O filme de hoje ajudou a moldar a fórmula do faroeste clássico hollywoodiano. Ele aprofundou as dimensões morais e psicológicas do gênero e influenciou o revisionismo dos anos 60 e 70. 90 também, é, tem um filme de 92 chamado Os Imperdoáveis, que é maravilhoso, ganhou Oscar, e O Esqueleto é o mesmo. Ele foi muito influenciado pelo filme de hoje. Quem patrocinou esta crítica foi o Pedro Paulo Neto, que manda o alô da vez para todo mundo que é fã de faroeste. Se você quiser patrocinar um vídeo no canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando o Media Kit e a gente conversa, e esta será uma crítica com spoilers. Vamos lá? Vamos lá. Shane, ou Os Brutos Também Amam. Durante muitos anos, eu odiei esse título. Hoje, eu continuo odiando. Eu sei, ele é bruto e ele também ama. Eu sei o que foi filmado, não dá. De Shane para Os Brutos Também Amam, não dá pra mim. Um pistoleiro tenta viver uma vida tranquila, trabalhando para um fazendeiro, mas acaba envolvido numa briga para proteger a terra de cowboys malvados. A direção é do George Stevens, que ganhou dois Oscars, um pelo Um Lugar ao Sol, de 51, e o outro pelo Assim Caminha à Humanidade, de 56, e ele foi indicado pelo filme de hoje. Ele era muito bom. E aqui ele prioriza as sutilezas emocionais. O Bang Bang fica em segundo plano. Tem tiroteio, mas não é o Fox. Ele trabalha muito bem o simbolismo por trás do seu protagonista, o cowboy bronco que não tem mais vez no mundo civilizado. O jogo Red Dead Redemption, por exemplo, 1 e o 2, fez a mesma coisa. Esse filme é muito influente. O personagem simboliza o fim do próprio Velho Oeste. Aquele final, por exemplo, é muito indicativo disso. Ele andando o típico clássico final do Faroeste, do herói cavalgando em direção ao pôr do sol, mas aqui ele foi ferido, ele vai morrer. Então é o fim. De um lado, o diretor desenvolve a fina linha entre paz e violência. O Shane aguenta altas provocações nesse filme. Você vê que ele quer reagir, você vê que o passado violento dele está lá, mas ele segura a onda quase o tempo inteiro. E do outro lado, o diretor trabalha muito bem a dinâmica dentro daquela família. O Shane é um personagem que representa várias coisas. Figura paterna, amigo, líder, interesse amoroso. Por que não? Eu vou chegar lá. A cinematografia que foi premiada com o Oscar aproveita muito bem o fato do filme ter sido rodado em locação. Eu tenho uma agonia de Faroeste que tem cara de filme de estúdio. Aqui há algumas cenas claramente gravadas em estúdio, mas não são muitas. E quando acontecem, dá pra perceber na hora. O Loyal Griggs usa muitos planos abertos pra enfatizar a vastidão da fronteira. Isso ressalta o isolamento dos personagens. Há também um forte contraste entre o verde das propriedades rurais e a área mais seca dos pecuaristas, o que, por sua vez, simboliza o conflito maior do filme, que é uma disputa por terra. Sim, não, eu sei. Os temas do filme vão muito além. É um cara que tá lutando contra a própria natureza e o passado violento. Mas o conflito base do filme é uma disputa por terreno. É um filme sobre ganância. A música do Victor Young é envolvente, nostálgica, serena, supermelódica. Reflete bem a dualidade do filme e o estado quase mítico de seu protagonista. Há momentos onde as coisas estão indo bem e você vê a união entre os membros da comunidade e a musiquinha tá mó feliz. De repente, vem o contraste dos malvadões, tom, tom, e ela fica grave. É uma boa mistura de sentimentos. A melodia vai de romantismo, atenção muito bem, por exemplo. O figurino do Shen acrescenta ao mistério do personagem. Não é uma roupa típica das pessoas ao redor. Você pensa, de onde esse cara veio? O que ele viveu no passado? Por que ele tá vestido assim? Onde ele vai? O que ele deseja? Ele sonha com o que à noite, sabe? É um personagem muito misterioso. Há bons diálogos aqui. O melhor elemento desse filme, pra mim, são os relacionamentos, as interações humanas. De um lado, você tem o vínculo fraterno entre o Shen e o Joe. No começo, tem uma cena dos dois cortando madeira, assim, e um olha pro outro e... Sim, amigo. E o outro... Sim, estamos tendo uma experiência. Isso aqui vai nos fortalecer. Se fosse hoje, seria meio cafoninha. Mas é dos anos 50, pessoal. Não pode esquecer isso. Mais pra frente, os dois têm outro momento que solidifica, né? Eles estão brigando. Aí, um tá perdendo de um lado, o outro do outro. É quando eles ficam... Um com as costas pro outro, eles começam a ganhar, né? O apoio. E eles... Sim, amigão. E o outro... Yes, amigão. Uhul. Tem a tensão sexual entre o Shen e a Marion. É feito com delicadeza e bom gosto. Fica, sim, uma coisa no ar, mas ele nunca vai naquele lugar que deixaria o espectador desconfortável a ponto de se tornar contra os personagens. Pequenos momentos, pequenos silêncios. Tá todo mundo na mesa. E aí, o marido levanta e sai. O menininho levanta e sai. Ficam os dois na mesa durante um segundo. E aquele... Aquele e se... Aquele... Ele contempla a vida que ele poderia ter tido com uma mulher daquelas e com decisões diferentes. É o famoso e se... Então tem uma coisa muito bem feita lá. Um climão que nunca é verbalizado, a não ser pelo garotinho no final, mas que tá sempre presente. E tem também o relacionamento dele com o garoto. As conversas são boas. O menino idolatra o Shen, que representa uma vida que ele não conhece, porque o pai dele é mais pacífico. Tem uma sequência de ação depois que o Shen não aguenta mais tantas provocações. Ainda não é a definitiva. Aquela o filme guarda pro final. Mas é uma sequência de porrada. E alguns ângulos aqui são bem estranhos. Ele fica... Ele obstrui a câmera como se ela estivesse atrás de uma cadeira. Não faz muito sentido. Eu odeio a cena da mulher desmaiando depois que um cara leva um soco. Acho que nenhum filme na história do cinema uma ação que é seguida de alguém desmaiando foi uma boa ideia. O filme faz outra coisa que eu não gosto e que raramente é uma boa ideia, que é o efeito dia pra noite. Basicamente, você filma de dia, escurece e deixa aquele céu azul. O problema é que ele faz aqui com muitas cenas cheias de nuvens no céu. Então, não convence com noite. Noite é aquele breu, aquele azulzão escuro, limpo. Então, não fica bom. Eu sei que é dos anos 50... Mas não fica bom, gente. Vamos falar do elenco. O Alan Ladd faz um homem forte, reservado, introspectivo. Você vê uma tristeza subjacente no personagem o tempo todo. Você consegue enxergar o conflito interno. Ele consegue ser minimalista, mas super expressivo ao mesmo tempo. Porque ele não faz muito. Você pode até argumentar que o arco dele não muda muito de como ele começa e como ele termina o filme, mas esse é o propósito. Porque ele está preso numa realidade. Ele não vai conseguir se desvincular disso. Mas mesmo com gestos pequenos e mesmo não reagindo durante boa parte do filme, você consegue ver tudo que ele está pensando e sentindo. O Van Hefflin faz o Joe. Eu gosto da integridade e da força do personagem. Eu queria saber, eu queria saber do diretor, até onde ele sacou que tem alguma coisa lá com a mulher dele e com o Shane. Não que eles estejam se pegando, mas quanto daquela energia ele pescou. Isso eu queria saber. O Jack Palance fazendo o Jack Wilson é um grande vilão. Também tem pouco tempo em cena. Fala muito pouco, mas tem um olhar, um sorrisinho maligno. O jeitinho que... Eu cheguei. E agora vai dar problema porque Joe Soi... Caraca. A primeira vez que ele mata um cara no filme é muito boa porque o cara tenta tirar a arma primeiro, ele ganha o duelo, o cara meio que desiste, ele espera um segundinho assim com aquele sorrisinho e mesmo assim atira. Tem o efeito que o diretor queria, que é o espectador teme por esse cara. Esse cara vai ser problema, esse cara é rápido, esse cara vai matar o Shane. Aliás, o duelo dos dois é bom e eu gosto também do fato do diretor não esticar demais. Eles tinham que se enfrentar, então, que seja rápido. Um olha para o outro, tu olha para o um, ele fala aquela velha frase, ele falou naquele Prove it, né? Prova. E aí o cara ganha, ele é simplesmente melhor. O Shane é melhor, mas é claro que dá ruim. Esse finalzinho é muito igual ao finalzinho dos Imperdoáveis. Eu não vi a Shane há alguns anos, então, revendo agora, eu consegui ver o quão influente esse filme é. Tem pedaços dele, dezenas de faroestes. Eu não gosto muito do garotinho, o Brandon The Wild. Eu sei que ele é falado com muito carinho pelos fãs do filme e é uma figura marcante, o jeitinho que ele corre atrás do Shane, ele brincando de arminha, bem, bem, bem. Mas acho que eu já vi interpretações muito melhores de atores da mesma idade. Eu não consigo morrer de amores pelo garoto, não. E nem pela Jean Arthur, tudo bem que ela não é muito favorecida pelo roteiro, ela se resume àquele diálogo onde ela fala que é contra as armas e também representa uma das temáticas do filme, que é esse período de transição, onde o velho oeste selvagem está deixando de existir, mas interpretativamente falando... Shane faz quase tudo certo, é um filme que remoldou o gênero acrescentando muita complexidade moral, assim como a figura do herói relutante. Além de ter amadurecido o olhar cinematográfico em cima de temas como heroísmo e violência. Filmaço, nota 9,5. Pedro, obrigado pelo patrocínio. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.